Olá pessoal, hoje eu vou fazer uma resenha em vídeo pra vocês, é a primeira vez que eu faço, então eu espero que vocês gostem e o produtinho que eu escolhi foi esse daqui, é o Sheer Blonde da John Frieda que é um produto que promete clarear o seu cabelo gradativamente conforme você for usando mas eu não vou ficar falando não e eu vou mostrar pra vocês na prática como funciona, então vem comigo pro meu banheiro já lavei o cabelo porque esse produto ele tem que ser aplicado com o cabelo molhado, tá gente? a gente não pode aplicar com o cabelo seco, e eu lavei o cabelo, coloquei a toalha, deixei sair um pouco o excesso da água e agora eu vou aplicar o produto, nesse momento você pode optar o que você quer fazer no seu cabelo se você quiser fazer mechas, você vai pegar só uns cruzinhos, só o quanto você quiser descolorir pra aplicar no meu caso eu apliquei no cabelo todo, então eu vou de novo aplicar no cabelo todo então agora a gente vai secar o cabelo e passar a chapinha na embalagem eles falam que é pra gente aplicar o produto, deixar 30 minutos e enxaguar se você achar necessário, pra dar uma potencializada no produto, usar o secador e a chapinha mas em todos os lugares que eu vi, eles usam porque ele funciona mesmo na base do calor então agora eu vou começar secando o cabelo e depois a gente vai passar a chapinha ai, por que que eu não tirei o roupão? porque eu vou retirar o produto de novo, então eu vou tomar outro banho e vou aproveitar também pra hidratar o cabelo porque esse produto dá uma ressecada no cabelo, gente, então se prepare já passei a chapinha, eu não passei muito tempo, nem muito forte eu só dei uma passadinha pra ativar o calor mesmo porque a chapinha também danifica o cabelo e eu não quero isso eu só quero ficar loira, não quero ficar sem cabelo e agora eu vou tomar banho, vou lavar o cabelo de novo vou passar um creme pra dar uma hidratada e vou me arrumar e já volto a falar com vocês porque ninguém merece ficar menando com essa cara, né? já lavei o cabelo, já hidratei e dei uma secada rápida com o secador pode ver que ele tá até um pouco bagunçado eu não deixei ele muito certinho, não fiz escova nem nada foi só pra secar pra eu poder vir aqui falar pra eu mostrar pra vocês como que ficou a primeira aplicação, eu assim, nossa, vai ficar demais a segunda também, só que assim, clareou muito pouco quase que ninguém viu na verdade, acho que as pessoas anotaram mesmo depois da sexta aplicação eu comecei a notar mesmo que clareou o cabelo a partir da terceira mas a partir da quarta, da quinta e da sexta ele foi clareando pra um tom de amarelo quase vermelho o que deu a impressão é que eu peguei água de vina e passei no meu cabelo pra quem não é de Curitiba, vina é salsicha, tá gente? então sabe quando você cozinha a vina ou salsicha, seja lá o que for e daí fica aquela água meio laranja foi assim que ficou a cor do meu cabelo eu fiquei em choque, gente, porque eu falei meu cabelo era natural até eu passar e eu tava querendo dar uma iluminada e eu acabei encontrando essa aqui na farmácia e falei, não, eu já tinha ouvido falar, eu quero testar e o que eu fiz? eu apliquei a primeira, a segunda e a terceira um dia seguido do outro aí eu dei um intervalo da terceira, quarta de um dia então foi assim, primeira, segunda, terceira pausa do dia, quarta, quinta e sexta aí eu parei de usar eu falei, não, eu não vou mais usar isso aqui porque eu não queria que ele ficasse loirão eu sei que se eu continuar usando ele vai clarear, esse tom de amarelo vai sair e o branco vai vir só que eu não quero ficar de novo quando eu comecei o blog e o canal eu tinha o cabelo já natural então não tava pintado mas eu já tive, gente, o cabelo branco bem branco, se eu encontrar uma foto eu coloco aqui em algum lugar pra vocês verem mas era bem loira mesmo e o loiro natural já, por si ele já é mais ressecado que os outros cabelos ele já quebra com mais facilidade ele é um cabelo mais sensível e quando você pinta ele de loiro fica pior ainda, sabe? não quis agir com desespero então eu falei, não, vou aguentar essa água de vina aí na minha cabeça mais um tempo vamos ver o que vai sair aí eu comprei uma máscara matizadora não é matizadora ou desamareladora? lá tá escrito desamareladora tem diferença, gente? me digam aí que eu não sei e eu comprei essa máscara e eu apliquei no cabelo deu uma melhorada eu apliquei ela umas três vezes antes de aplicar hoje com vocês a sétima vez que eu tô aplicando esse daqui hoje com vocês hoje eu senti que ele deu uma clareada e saiu um pouco daquele laranja e tá ficando mais pro amarelo mesmo esse produto é indicado pra cabelo loiro de quem já tem cabelo loiro e quer clarear um pouco talvez o meu loiro não fosse tão loiro pra ele por isso que deu isso mas eu vi várias resenhas de pessoas que tinham cabelo escuro tinha uma que tinha o cabelo até perto do preto que ela era morena o cabelo cacheado e gente, ficou bonito mas ficou aquela coisa assim daquele loiro queimado mesmo mas ficou bem legal pra ela eu falei, não, meu cabelo vai ficar ótimo e não sei se eu gostei eu não sei se eu continuo aplicando ou não eu tô pensando em aplicar mais uma ou duas vezes mas eu vou dando intervalos assim de uma semana pra ver o que vai dar vocês viram que a aplicação é super fácil aqui na embalagem eles falam que é pra você aplicar deixar o produto agindo durante 30 minutos como eu já falei pra vocês e depois enxergou o cabelo eu já fiz de deixar o que ressecou muito o meu cabelo foi na primeira aplicação na primeira aplicação eu deixei ele deu uma ressecada na hora porque querendo ou não tem água oxigenada na fórmula então não pode deixar no cabelo e eu deixei e assim, ele tem um fundinho desse cheirinho também depois que você seca o cabelo você nem sente mais o cheiro mas conforme você vai passando o dia vai suando na correria você vem aquela lembrança daquele cheiro, sabe? agora, ó eu lavei o cabelo tá bem cheiroso não tem problema nenhum com o cheiro desse daqui não ficou resíduo nenhum assim, sabe? lembrança nenhuma dele então nesse sentido não me afetou em nada mas eu não sei agora realmente se eu vou continuar passando ou não eu vou deixar um vídeo aqui passando pra vocês terem uma noção do amarelo que tava que foi um vídeo que eu fiz de comprinhas ou da... foi da Forever 21 que eu usei a luz natural porque essa luz aqui eu tô usando duas softbox elas são artificiais e tem mais a luz do teto então são luzes artificiais e elas dão uma branqueada, sabe? elas dão uma clareada e a luz natural ela deixa mais amarelo mesmo mas é bem o jeito que tava o meu cabelo então nesse vídeo vocês podem ter noção do meu desespero porque meu cabelo antes era de um jeito e de repente ficou tipo laranja então é isso gente qualquer dúvida me deixa aí nos comentários se eu deixei de falar alguma coisa se vocês querem saber de mais alguma coisa eu espero que vocês tenham gostado me digam aí se vocês já usaram se vocês já conheciam esse produto o que vocês acharam se vocês ferraram também como eu me ferrei eu não sei eu acho que talvez se eu continuar usando ele vai sair esse amarelo mas eu também sei que vai ficar muito claro então é melhor eu parar por aqui mas eu vou dizendo aí pra vocês se eu usei ou se eu não usei então um big beijo clica aí no curtir se inscreve se ainda não é inscrito e até o próximo vídeo tchau